A partir do início do semestre letivo, não será permitido mais estacionar na Avenida Roraima dentro do campus. E para garantir uma melhor mobilidade, estarão disponíveis 96 vagas no estacionamento logo atrás do posto de combustíveis, na entrada da Universidade à esquerda da avenida. E para nos explicar um pouco sobre as mudanças e conversar também sobre a mobilidade urbana do campus, eu estou aqui com o pró-reitor de infraestrutura, Eduardo Rizzati. Então, nós estamos com uma série de ações no campus visando dar uma maior fluidez no trânsito interno do nosso campus, assim como também proporcionar uma maior segurança no intuito de evitar acidentes. Então, como é notório e se percebe no dia a dia do nosso campus aqui, é que naquela região próximo aos bancos, nós temos um aglomeramento e riscos de acidente devido ao grande tráfego de carros aí naquela região. Visando isso e já também tentando atender uma solicitação do próprio setor de transporte urbano da nossa cidade, a gente está fazendo uma medida de retirarmos os estacionamentos naquela região aí em frente ao hospital universitário, em frente ao centro de tecnologia, em frente aos bancos na Avenida Roraima. Então, construímos um estacionamento, como tu dissestes, atrás do posto com 96 vagas, mais do dobro de vagas que hoje disponibiliza na Avenida Roraima naquela parte aí. Essa é uma das ações. Nós estamos também proporcionando na fase de licitação das novas paradas de ônibus, que nós temos uma deficiência bastante grande nesse sentido. Então, nós temos uma parada, uma grande parada em frente ao hospital universitário e com o recuo do ônibus, quando ele vai para estacionar, a parada será recuada da Roraima. Também temos uma parada nova que será feita no Paradão, onde os ônibus ficam estacionados hoje e mais duas paradas, uma no CCSH, em frente ao CCSH e outra em frente ao hospital universitário, hospital veterinário. Bom, professor, está certo. Mas e para as mudanças principais? Vai mudar o fluxo de veículos? Vai prevenir acidentes? O que vai mudar depois disso? Então, nós esperamos, Ian, que as duas coisas. Nós esperamos dar uma maior fluidez no fluxo de veículos, principalmente naquela região, que nós teremos três pistas devidamente sinalizadas. Então, a da esquerda, entrando no campus, direcionada ao quem vai na direção do CCS ou a turma do IC, nessa direção, e também para quem vai estacionar atrás do posto, no estacionamento que a gente está colocando à disposição da comunidade. E uma coisa muito importante também é no sentido de precaver acidentes, ou seja, nós tomamos uma atitude proativa no sentido de evitar acidentes que já têm ocorrido, principalmente em dias de chuva, em que nós temos um pavimento que é um pouco escorregadio. Então, nesse sentido, a gente espera dar uma maior fluidez e também no sentido de segurança dos nossos usuários. E o senhor falou a respeito das paradas de ônibus, mas dentro desse aspecto, estacionamento proibido ou não, haverá ainda outras mudanças desse tipo? Nós temos, então, nessas duas direções, o fluxo da Roraima e também com os paradões devidamente colocados, e são basicamente essas duas medidas para tentar fluir o trânsito interno. Nós temos ações outras, então, que são os pavimentos das ruas, que nós temos algumas ruas, por exemplo, em frente ao paradão dos ônibus, uma rua com bastante deficiência, em termos de, bastante, com buracos, né, ou ondulações na pista, melhor dizendo, assim como essa aqui passa em frente à reitoria, principalmente da reitoria em direção à educação física, nós temos uma pista bastante danificada. Então, estamos na busca de recursos para que a gente possa fazer intervenções nessas duas ruas, possibilitando, então, um maior conforto ao usuário. E para quem não cumprir essas novas regras, né, como a universidade vai proceder? Haverá multa? Alguma advertência? Como é que vai ser? É, Ian, a gente não tem esse poder de multar. Então, a gente vai elaborar um panfleto e de colocar no parabrisa do cidadão que estacionou o seu veículo aí, que ele está num local inadequado para visando o bem-estar da comunidade como um todo. É um processo cultural e que a gente espera que a comunidade atenda a esse nosso chamamento, porque isso é na direção de um bem maior de toda a comunidade. Se nós, cada um, fizer a sua parte, com certeza nós teremos mais um trânsito com maior qualidade e um fluxo mais adequado. Então, resumindo, dá para dizer que com essas novas regras a gente pode criar, nesse ano, uma conscientização coletiva do pessoal. Essa é a nossa expectativa, né? Assim como nós temos hoje locais com faixa amarela, que não é permitido estacionar, mas algumas pessoas estacionam, assim como tem vagas para idosos e, às vezes, uma pessoa que não é idosa estaciona, a gente pretende fazer um trabalho cultural conscientizando o nosso público, o nosso usuário, de que procure outro lugar. Talvez ele tenha que caminhar uns metros a mais, mas isso é no sentido para proporcionar, então, o maior conforto de toda a comunidade. Bom, muito obrigado, professor. Então, a gente espera que, nesse ano, o pessoal se conscientize e que a gente tenha essas mudanças bem implementadas e que tudo dê certo, né, professor? Muito obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti